Adeus moçada Adeus morena que eu já vou-me embora Comigo pois não vai ninguém Adeus morena que eu já vou-me embora Comigo pois não vai ninguém Te levo no pensamento e no coração Vou te guardar bem Te levo no pensamento e no coração Vou te guardar bem Vamos embora lá pra serra E num roxinho vamos morar Vamos embora lá pra serra E num roxinho vamos morar Levo junto minha sanfona Para a tristeza nós espantar Levo junto minha sanfona Para a tristeza nós espantar Linda morena o que eu te peço É que sempre me queira bem Linda morena o que eu te peço É que sempre me queira bem E esse peito que tá cantando Há de te querer também E esse peito que tá cantando Há de te querer também Adeus moçada que eu já vou-me embora Adeus moçada que eu já vou-me embora Adeus moçada que eu já vou-me embora A festa tá terminando É hora de me retirar A festa tá terminando É hora de me retirar Adeus morena que eu já vou-me embora Comigo pois não vai-me embora Comigo pois não vai-me embora Te levo no pensamento e no coração Vou te guardar bem Te levo no pensamento e no coração Vou te guardar bem Vamos embora lá pra serra E num roxinho vamos morar Vamos embora lá pra serra E num roxinho vamos morar Levo junto minha sanfona Para a tristeza nós espantar Levo junto minha sanfona Para a tristeza nós espantar Linda morena o que eu te peço É que sempre me queira bem Linda morena o que eu te peço É que sempre me queira bem E esse peito que tá cantando Há de te querer também E esse peito que tá cantando Há de te querer também Há de te querer também